Olha só quem vem aí Antes de chegar o dia Pensamento vem e traz Quem parte e não devia Quem te disse que era hora de partir Hora boa é sempre hora de voltar De partir é sempre hora, vem pra cá Já perdi noção da hora de esperar Levou meu coração E botou dentro da mala Pesou na sua mão E sobrou na sua sala Já perdi toda a alegria E perdi noção da hora Você disse que viria E eu digo que demora Quem te disse que era hora de partir Hora boa é sempre hora de voltar De partir é sempre hora, vem pra cá Já perdi noção da hora de esperar Levou meu coração E botou dentro da mala Pesou na sua mão E sobrou na sua sala Já perdi toda a alegria Já perdi toda a alegria E eu digo que demora Quem te disse que era hora de partir Hora boa é sempre hora de voltar De partir é sempre hora, vem pra cá Já perdi noção da hora de esperar Quem te disse que era hora, vem pra cá De partir é sempre hora, vem pra cá Já perdi noção da hora de esperar Quem te disse que era hora, vem pra cá Já perdi noção da hora, vem pra cá Já perdi noção da hora, vem pra cá Já perdi noção da hora, vem pra cá Faça, faça, fã que é tarcha, fã, fã e 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 fã Se você tem prevenção pro desespero e pra dor Não beba desse funk, não beba desse samba Que letarja prita, remédio forte e não convém Que letarja prita, remédio forte Esse funk é taxa, remédio forte Esse samba é taxa, remédio forte Esse samba é pra quem tira aprendizado e alegria O que também não é bom Esse samba é pra quem tira aprendizado e alegria Que também não é bom Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Cê diz neguinho e mexe, mexe Eu digo vou sim pro bole, bole A gente se aperta até ficar mole Aí eu te abraço e te completo com tudo Ô Ufa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa問題 Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Meu coração é de outra mulher Mas a vida é mesmo assim Ela não gosta mais de mim Eu vou te dar o amor do jeito que você quer Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Você não sabe gritar Eu perco a minha razão Não perca por esperar Não gaste a compreensão Talvez dê pra superar Ou não tenha jeito não Você não sabe aceitar Cuidado pra não cair No chão No chão No chão No chão Minha língua é um copo d'água Na tua boca de dragão Minha língua é um copo d'água Na tua boca de dragão Você não sabe gritar Você não sabe gritar Você não sabe gritar Talvez dê pra superar Talvez dê pra superar No chão 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 Minha língua é um copo d'água Na tua boca de dragão Minha língua é um copo d'água Na tua boca de dragão Minha língua é um copo d'água Minha língua é um copo d'água Minha língua é um copo da ganar Tua boca de dragão Minha língua é um copo da ganar Tua boca de dragão Cabeças tão pesadas Corpos que sucumbiam Olhares desenganados Esperança não vai embora E assim apareceu a boa nova Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Todo mundo na maior alegria A verdade do caminho Você pode seguir É difícil compreensão Pra quem samba na corda bamba E assim todos aplaudirão Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Todo mundo na maior alegria Tudo que ele fez Foi mostrar Que esperar não vale nada Fé não se avalia E assim se fez a nova onda Ele é o rei 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 Parte que fez minha alegria Partiu, partida Se foi de vez, de vez em quando Eu ando, partido Parti de um céu estremecido Por bem em mim, partindo O céu nublou, mas não partiu De vez, comigo Por volta e meia voltar Ao ponto de partida Chegando em mim Essa memória Azul, partida Parte que fez minha alegria Partiu, partida Se foi de vez, de vez em quando Eu ando, partido Parti de um céu estremecido Por bem em mim, partindo O céu nublou, mas não partiu De vez, de vez em quando Por volta e meia voltar Ao ponto de partida Chegando em mim Essa memória Essa memória Azul, partida Por volta e meia voltar Ao ponto de partida Chegando em mim Chegando em mim Essa memória Azul, partida Chegando em mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pra dizer que não deu certo Não bonito e nem correto Mas a vida é mesmo assim Assimilha as cores dessa canção Tudo o que espero é ser feliz então É pegar na sua mão É dormir com perfeição Acordar de os pés no chão Bem longe da solidão E se na vida tudo não valeu Eu vou procurar você Pra dizer que não deu certo Nem bonito e nem correto Mas a vida é mesmo assim Assimilha as cores dessa canção Assimilha as cores dessa canção Pá, pá, pá 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 Há de sentir muita saudade Beijo barra de hortelã Do abraço exposto na cidade Longas horas das manhãs Há de lembrar dos fins de tarde Do céu laranja, adeus do sol E do sabor do chocolate Em noites frias de um vilão O tempo tido como eterno No início da paixão Pra sempre, sempre repetir O sussurro do amor Do sorvete de pedir Nas calçadas de verão E dos segredos prometimos No primeiro verão Deixa a vida lhe trazer recordações Deixa a vida lhe trazer recordações Deixa a vida lhe trazer recordações Há de sentir muita saudade Beijo, bala de hortelã Do abraço exposto na cidade Longas horas das manhãs Há de lembrar dos fins de tarde Em céu aranjo, adeus do sol E do sabor do chocolate Em noites frias do vilão Do tempo tido como eterno No início da paixão Dá sempre, sempre repetir Os sussurros do marrom Do sorvete dividir Nas calçadas de verão E do segredo prometi No primeiro verão Deixa a vida lhe trazer recordações 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 E aí E aí Eu tenho pouco amor Mas o pouco é alegria Eu tenho muito amor Não escondo a tempestade A vontade, a vaidade Simplicidade mora no meu coração A vontade, a vaidade Simplicidade mora no meu coração Simplicidade mora no meu coração Eu tenho procurado amor Mas a rua é covardia Eu falo tanto amor Minha língua nem saliva A maldade, a liberdade Amar a vida não é traição A maldade, a liberdade Amar a vida não é traição Amar a vida não é traição Amar a vida não é traição A maldade, a liberdade Eu tenho procurado amor Eu tenho procurado amor Mas a rua é covardia Mas a rua é covardia Eu falo tanto amor Minha língua nem saliva A maldade, a liberdade Amar a vida não é traição A maldade, a liberdade, amar a vida não é traição A maldade, a liberdade, amar a vida não é traição A maldade, a liberdade, amar a vida não é traição Chego bonito no salão, já é pra geral perceber Põe uma fé na minha mão, comigo o jogo é pra valer Você vai ter medo da briga Tenha certeza, não vou alisar Você vai ter medo da briga Tenha certeza, não vou alisar O pé da mesa quebrou e agora quem tem razão Um credo nos olhos no chão, alguém sempre tem que sofrer Você vai ter medo da briga Tenha certeza, não vou alisar Você vai ter... Você vai ter medo da briga Tenha certeza, não vou alisar Você vai ter medo da briga Tenha certeza, não vou alisar 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 Tenha certeza, não vou alisar